O Tupi não pôde fazer o aquecimento em campo e quando a bola rolou, o Galo jogou fechado e garantiu a classificação. Precisando vencer por uma diferença de pelo menos 3 gols, o Itabaiana vai com tudo pra cima do Tupi. Depois do cruzamento da direita, Tosca bate de primeira e quase abre o placar. O tempo passa e o nervosismo começa a atrapalhar. O Itabaiana erra muito. O primeiro tempo fica no 0x0. No segundo tempo, o tricolor tem boas chances de abrir o placar, mas fica no quase. Fora do lance, Raulino troca tapas com o rincão. O auxiliar avisa o árbitro, mas apenas o jogador do Itabaiana é expulso de campo. Quando a partida recomeça, Tosca de cabeça faz Itabaiana 1x0. Na sequência, o goleiro Charles se desentende com Maurício e também é expulso. Inconformado, ele parte pra cima do juiz. O atleta adversário estava simulando uma contusão que não houve. Aí provocou o antijogo, que tentou retardar o jogo. Nós já tínhamos feito um gol. O árbitro chamou pra reiniciar o jogo e eu toquei nele, empurrei pra ele e vim pro campo dele. Ele se jogou no chão e o árbitro deu o amarelo pra ele e o vermelho pra mim. No qual se prejudicou a minha equipe. Eu me senti exaltado e fui pra segundo árbitro. Já pedi desculpa pra ele, que é a minha primeira expulsão durante o jogo do futebol. E isso aí, com fé em Deus, agora é da sequência do nosso trabalho. Ou no Itabaiana ou em outra equipe. Com os ânimos acalmados, a partida é reiniciada. Mas o placar termina mesmo com o Itabaiana vencendo por 1x0 e dando adeus ao brasileiro. A arbitragem deixa o gramado sob proteção policial. Eu não vou comentar a arbitragem. A arbitragem chega pra os críticos aí. Agora serviram. Foi lá e aqui. O resultado é esse aí. Eu acho que o Itabaiana tem um bom time, como já demonstrou isso durante a competição. O que não pode é ter esse desequilíbrio emocional em certos lances em alguns jogadores. Porque a equipe é uma equipe de capacidade. É uma equipe boa. Mas o Tupi teve uma proposta mais defensiva porque ele jogou com regulamento na mão. Por isso que nós tivemos que ser conscientes dentro do jogo e fomos. Eu acho que foi uma grande partida, muito disputada, né? Onde o Itabaiana procurou atacar e nós defendermos mais. O Tupi continua na Série C. A CBF define hoje o local e o horário da próxima partida do Galo. E será contra o Ipatinga no domingo.